Olá pessoal, acabou de chegar, eu também comprei aquela bombinha, que lembra que a gente postou lá no grupo? Para beber água naquele galão de 20 litros, com essa falta de água, esse problema no Rio de Janeiro, vai ser uma mão na roda. Já coloquei, já estalei ele aqui no galão, para vocês verem como isso funciona. Ele vem com um cabinho, esse cabinho aqui, USB, eu achei pequeno, para quem não tiver serve, é só tirar ele, desconectar ele do galão e usa. Mas eu prefiro deixar ele no próprio galão lá e usar um cabo USB maior que eu já tenho, um branco. Quando eu tenho uma fonte de celular, qualquer fonte de celular serve, conecta na parede e conecta nele aqui atrás. Aqui ó, a entrada USB aqui, é isso. Entendeu? Volta para carregar. Aí ele vem com essa borrachinha, você encaixa ali, já encaixei, na pontinha vem um plásticozinho para colocar, para ficar retinho a borrachinha. Ele encaixa perfeitamente em qualquer galão. Entendeu? Ele apoia, não é que ele encaixa, apoia aqui ó, tá vendo? Não precisa, porque ele é elétrico. Colocou aqui e já está pronto. Agora, se eu quiser beber água, é só apertar aqui o botão vermelho, tá vendo? O Power. Vamos lá, eu vou tentar aqui, vira aqui para mim ó, o celular, vou apertar aqui, vocês vão ver ó, 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 água perfeitamente ó, agora eu vou beber, ah moleque. É isso aí, gente. Viu como é que lixou o copo super rápido? É isso aí. Estava na promoção lá no grupo 28,90. Quem quiser, é só me chamar. E aí